Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos e iniciamos a aula de matemática. O tema de hoje é semelhança de triângulos, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações. Vai um tempinho para vocês separarem esse material. Na aula anterior, o que vimos? Problemas envolvendo o sistema de equação de segundo grau. Esse foi um dos sistemas apresentados na aula anterior. O par ordenado no plano cartesiano e as raízes de um sistema de equação na representação gráfica. Anotem lá a data, semelhança de triângulos. Vou dar um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje Identificar as propriedades de semelhança de polígnos Determinar condições necessárias para estabelecer a semelhança de triângulos E resolver situações envolvendo relações de semelhança de triângulos. Ao ampliarmos, reduzirmos ou reproduzirmos uma imagem, mantendo seus ângulos correspondentes iguais, às medidas dos lados correspondentes proporcionais, obtemos uma figura semelhante. Neste caso, percebam na imagem. Eu reproduzi ela, ela se manteve. Porém, eu fiz a alteração no comprimento dela. E não fiz a mesma alteração na largura. Então, ela não manteve a proporcionalidade. Nesta segunda, eu alterei a largura e não alterei de forma proporcional o comprimento. Se vocês observarem, olha, nós não temos representações de imagens proporcionais. Mas, para que eu obtenha imagens proporcionais, eu vou clicar no cantinho e arrastar. Percebam que quando eu pego o vértice das extremidades, eu estou tanto mexendo na medida da largura, quanto do comprimento, mantendo a proporção na hora de ampliar ou reduzir essa imagem. Trazendo essa semelhança de polígono, para polígono, eu trouxe para vocês dois triângulos. Eu tenho aqui esse triângulo, onde a minha base corresponde a 8, a minha altura corresponde a 6. Esse outro triângulo, a minha base corresponde a 4, e a minha altura corresponde a 3. Perceba o seguinte, que eu fiz uma anotação. Dentro dos triângulos, eu tenho um símbolo aqui nesse cantinho, um quadradinho com um pontinho. O que significa? Que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Mas, aqui, eu tenho um ângulo correspondente a ele, que também mede 90 graus. Eu usei o mesmo símbolo. No ângulo superior aqui, eu já usei um símbolo diferente. Eu fiz um arco. E, além do arco, eu utilizei a questão de cor. Nesse momento aqui, eu utilizei cores. Então, aqui eu utilizei vermelho, aqui eu utilizei azul. Eu fiz só uma curva. O ângulo correspondente da primeira figura, eu também fiz o mesmo arco. O que significa fazer o mesmo símbolo? Que eles são congruentes, que eles são iguais. Agora, perceba o terceiro ângulo. Eu fiz duas marcações, dois arcos. Como eu iniciei tanto a questão da marcação igual, quanto das cores, eu mantive a cor laranja aqui, a cor laranja aqui. Duas curvas. Então, o que significa? Aqueles símbolos são o quê? Congruentes. Mas, poxa, professora, eu não posso... Como assim eu tenho que aceitar que eles são iguais? Então, eu vou fazer o seguinte para vocês, a minha proposta. Eu vou sobrepor essas imagens. Então, eu vou sobrepor agora o primeiro ângulo que eu falei para vocês, que é o ângulo de 90 graus. Agora, eu vou sobrepor esse ângulo com duas marcações, dois arcos, do lado direito. E agora, eu vou sobrepor o terceiro ângulo, que é o superior com um arco. Percebam o seguinte. Fazendo a sobreposição das imagens, a gente obteve três ângulos iguais, mas por sobreposição. Mas eu não precisaria, porque as marcações já estavam me indicando que elas são iguais. formas de representar esses ângulos congruentes. Poxa, professora, o que é congruentes? São ângulos iguais. Iguais. Se eles têm medidas iguais, 90, 90, eles são congruentes. 60, 60, congruentes. 73, 73, congruentes. Então, tá. A primeira anotação que eu usei foram esses arcos e um especial para o 90 graus, que é esse quadrado com um ponto no centro. Mas eu posso usar outras marcações. Eu trouxe uma delas aqui para vocês. Uma outra. Estão verificando que o quadrado do 90 graus se manteve, porém, aqui onde eu tinha só o arco, eu fiz uma anotação diferente. Eu fiz um risco no meio dela. A outra, onde tinha dois arcos, eu fiz dois riscos. Então, quando eu usei os dois riscos nesta imagem, neste ângulo e neste ângulo, o que eu quero dizer? As marcações não são iguais? Iguais. Então, significa que esses ângulos são congruentes. Tem a mesma medida. A mesma coisa aqui. Eu fiz uma marca nessa curvatura, uma marca nessa curvatura. Significa que eles são congruentes. Mesma medida. Então, você pode optar tanto dessa forma, quanto dessa forma, para representar as medidas congruentes dos ângulos. Proposta 1. Que relação entre os dois triângulos podemos tirar a partir das medidas dos ângulos dos segmentos de reta apresentados? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o desenho, a representação gráfica e fazer esses levantamentos mesmo. A partir das medidas dadas dos segmentos e a partir do que eu fiz há pouco sobre a anotação dos ângulos, que relações a gente pode tirar desses dois triângulos apresentados. Vou dar um tempinho para vocês. e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Em relação aos ângulos, o que nós temos? A primeira situação, nós temos o ângulo A. Perceba que o ângulo A, eu fiz uma representação escrita de forma diferente. Então, em cima da letra A, eu coloquei um acento circunflexo. Esse acento circunflexo representa ângulo A. E o que é esse M que está fora do parênteses? Seria a medida do ângulo A. Vocês lembram que eu utilizei no início a marcação de uma curva para esse ângulo e além da cor azul. Então, aqui, utilizei a cor azul e uma curva. Então, a medida do meu ângulo A é igual à medida do meu ângulo D. Ah, mais um item. Lembrando, aqui não pode ser letra minúscula. Se você está usando o vértice para denominar o seu ângulo, tem que ser letra maiúscula. O que eu percebo? Mas por que eu posso dizer, afirmar, professora? Porque você está afirmando que é igual. Igual. Então, eu tenho assim, o seguinte. Eu não fiz uma marcação, uma curva? Eu não estava explicando há pouco? Aqui não tem outra curva? Então, significa o quê? Quando eu faço essa marcação, eu estou definindo que esses ângulos são congruentes. Mesma medida. Então, dado o desenho, a representação gráfica apresentada, e eu posso afirmar que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D. A partir daí, vocês já visualizaram a próxima medida de ângulo que vai ser igual? Vamos lá. Eu espero que vocês tenham pensado nesse. Foi o primeiro que eu pensei na sequência. Então, lá. Nós temos aqui o vértice B. Então, correspondente a ele, é meu ângulo B. Então, a medida do meu ângulo B. Perceba o seguinte. Letra maiúscula, acento circunflexo sobre a letra do vértice. É igual à medida do meu ângulo E. Ah, da onde você tirou isso? Foi colocado no desenho a representação gráfica do ângulo de forma igual. Se foi colocado a representação gráfica no desenho de forma igual, aqui eu posso afirmar com certeza que a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E. Neste ângulo em especial, quando eu uso o quadrado, ou o quadrado ou o quadrado com o ponto, significa que essa medida é especificamente 90 graus. Então, toda vez que você tiver 90 graus e puder afirmar isso, você usa a simbologia de um quadradinho no canto desse ângulo, dessa figura. Próximo. Angulo tem quantos... Triângulo tem quantos ângulos mesmo? Três, né? Um, dois, três. Então, agora. Vocês já localizaram qual é o vértice que eu vou ter que olhar para o próximo ângulo? Se vocês pensaram no vértice C, correto. Então, vamos lá. Se o vértice C, eu estou falando de ângulo, então, assenta o circunflexo. Então, a medida do ângulo C. Então, a medida do ângulo C no outro triângulo corresponde ao meu vértice F. Mas eu estou falando de ângulo, então, é medida do ângulo F. Então, da representação gráfica apresentada, a gente conseguiu essa relação, onde eu posso afirmar que os ângulos correspondentes são congruentes. Próxima etapa. Os mesmos triângulos. Razão entre os segmentos é obtida calculando-se a razão entre suas medidas de comprimento em uma mesma unidade de medida. Então, razão é a divisão de uma medida pela outra. Então, nós temos que utilizar aqui medidas de comprimento apresentadas. Perceba o seguinte, que a unidade utilizada foi a unidade do quadriculado. Nesse caso, não tem centímetros, não tem metros, mas a unidade de uma representação para a outra não mudou. Pode ver que o espaçamento é o mesmo. Então, mesma unidade de medida. Utilizando a primeira razão. Uma medida dividida pela outra. Mas eu tenho que utilizar segmentos correspondentes. Então, vamos perceber aqui. O meu segmento AB, quem é correspondente no outro triângulo? É meu segmento DE. Então, eu vou usar 3 dividido por 6. Então, isso é uma notação de razão. Ah, mas um detalhe. A razão em si, ela não tem unidade de medida. Porque se fosse aqui, centímetros e centímetros. Centímetros que divide centímetros? 1. 1 que multiplica 3 sextos? 3 sextos. Então, a razão não tem unidade de medida. Próximo segmento é correspondentes. Então, nós temos aqui o segmento BC, que é a minha base. Mas quem é correspondente o outro triângulo a essa base? O meu segmento correspondente é EF. Então, eu tenho a razão 4 dividida por 8. Observe o seguinte, que eu fiz uma sequência. Eu fiz a sequência para essa razão. Da figura 1 para a figura 2. Ou da esquerda para a direita. Para fazer esses segmentos correspondentes, eu não comecei pelo 8. Eu mantive a minha escolha. Eu não fiz da figura 1 para a figura 2. Ah, professora, mas não está escrito figura 1, figura 2. É porque eu estou vendo na posição esquerda para a direita. Então, eu mantive essa ordem. Esquerda para a direita. Então, se você inicia esquerda para a direita, mantém até o final. Próximo. Segmentos correspondentes. Já usamos o 3, já usamos o 4. Lá na primeira imagem. Quem é o próximo segmento? Nós temos o 5. 5 aqui é correspondente ao meu segmento 10 na outra imagem. Então, eu tenho a razão. 5 dividido por 10. Observem que nessa parte do segmento, eu usei uma notação diferente. Eu usei letras maiúsculas, mas sem nenhum acento. Eu poderia usar um símbolo a mais. Nesse AB, que é o segmento AB, eu poderia colocar um tracinho em cima. Significa o quê? Que inicia no A e termina no B. Mas como eu estava trabalhando fração, eu não quis poluir muito a imagem. Então, nessa representação dos segmentos, eu optei em não colocar o traço em cima dos vértices do segmento. O que nós observamos aqui? Nós temos a razão. 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos. Cada uma delas é múltiplo de um número. Se a gente observar o 3 sextos, ele é múltiplo de 3. 4 oitavos, ele é múltiplo de 4. E 5 décimos é múltiplo de 5. Então, o que eu posso fazer toda vez que eu tenho uma fração? Eu posso deixá-la na forma simplificada. Então, vamos lançar a mão disso. Quando eu simplifico todas essas razões obtidas entre segmentos, olha o valor que eu obtenho. O mesmo. O mesmo para as 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, quando eu obtenho a mesma proporção, o que eu posso dizer sobre eles? Que as razões de mesmo valor formam uma proporção. A partir de quem? Dos segmentos. Então, o que eu concluo? Que segmentos de retas correspondentes, esses segmentos de retas correspondentes são proporcionais. Jogo rápido. Calculando a razão entre os segmentos de retas correspondentes. Iniciando da figura 2. Veja aqui que eu já fiz uma anotação. Neste caso, por causa do jogo rápido, eu identifiquei a figura 2. Iniciando da figura 2, em relação à figura 1, qual seria o valor da razão obtida? Lembre-se, razão seria a medida de um segmento pelo outro. Só que agora você vai fazer o movimento. Você vai iniciar da direita para a esquerda. Então, eu vou escolher o segmento DF. Quem é correspondente a DF? Na figura 1. Então, aqui eu tenho 10, a medida 10 do segmento. E na figura 1, eu tenho a medida 5. Então, representem essa razão e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. e me digam qual seria o valor dessa razão que vocês vão obter. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, esse foi o valor da razão que a gente obteve da figura 1 para a figura 2. Nesse momento, eu pedi para vocês encontrarem o valor da razão pensando em uma sequência diferente. Saindo, partindo da figura 2 para a figura 1. O que aconteceu com o valor? Vocês perceberam que teve uma relação? A gente obteve o inverso da razão obtida inicialmente. A gente já não tinha meio. 1 sobre 2. Então, agora, o inverso de 1 sobre 2. O que é o inverso de 1 sobre 2? É 2. Ah, mas como assim, professor? É o inverso. Perceba o seguinte. O 1 está no numerador. O 2 está no denominador. O 2 passa do denominador para o numerador. O 2 passa do denominador para o numerador. E quem está no numerador? No denominador. Ah, mas cadê o teu 1 aqui? Se eu escrever em forma de fração, eu não posso ler 2 dividido por 1. E quanto que é 2 dividido por 1? Quantas vezes o 1 cabe no 2? 2. Então, o inverso de meio é 2 inteiros. Então, a da relação, quando a gente inverte a ordem, a gente também vai obter o valor da razão inversa. Próximo. Retomando a proposta 1. Os ângulos correspondentes têm a mesma medida. E os segmentos de reta correspondentes têm medidas proporcionais. Portanto, podemos afirmar que o triângulo ABC e o triângulo EDF são semelhantes. Assim, essa afirmação eu mantenho ela, porém eu vou utilizar a simbologia matemática. Então, essa frase aqui está na linguagem coloquial. Claro que usando uma simbologia para facilitar na hora do registro escrito. Da linguagem coloquial, eu transcrevo para a linguagem matemática. O que está escrito aqui? Que o triângulo ABC. Então, eu tenho que colocar os vértices desse triângulo. O triângulo tem três vértices. Letra maiúscula para vértices. Esse símbolo não é tio, nesse caso. Esse símbolo é semelhante. Então, um símbolo que eu uso no português pode ter um significado. Na matemática, outro. E ainda tem símbolos que na matemática tem três, quatro significados, dependendo do contexto. Então, esse símbolo entre esse registro do triângulo ABC e o triângulo DEF significa semelhante. Então, triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Pense rápido. Dois triângulos são sempre semelhantes? Eu trouxe para vocês duas situações. A situação acima, percebam o seguinte. Eu trouxe em cima da malha quadriculada, onde manteve a unidade medida. Porque se eu estou trabalhando semelhança de triângulos, onde eu tenho que ter razões que são mesmo unidade medida, eu tenho que partir disso. Como eu não trouxe as medidas deles, eu parti da mesma malha quadriculada que mantém a unidade medida. Então, vamos observar a primeira situação. Antes de eu dar um tempinho para vocês. Na primeira situação, eu tenho um triângulo isósceles, onde a minha base é quatro. Como assim, professora, triângulo isósceles? Se você observar, este lado mede a mesma coisa que esse. E a altura está baseada no ponto médio da base. Então, eu posso afirmar pela malha quadriculada que isso aqui é um triângulo isósceles. Este outro triângulo aqui, o que eu posso afirmar a partir da malha quadriculada? Que a base dele mede três, seis, sete, oito unidades de medida. O triângulo isósceles, a base mede quatro unidades de medida. E na segunda situação, a partir da malha quadriculada, o que eu posso verificar? Usando a malha quadriculada, eu observo o seguinte. Que eu tenho segmentos, aqui, unidade de medida três. E o lado correspondente a ele, na outra imagem, a medida desse segmento um. Na base, eu tenho a unidade de medida seis. E na base, do lado correspondente, eu tenho três. Outra observação que eu tenho da malha quadriculada. Vocês perceberam que a malha quadriculada são quadrados? Então, é o seguinte. Toda vez que eu tiver esse... Esse... Vértice em cima de uma malha quadriculada apresentada de tal forma, eu considero que ele é um ângulo de 90 graus. Lembra que ângulo de 90 graus é a representação de um quadrado? Então, aqui também é um ângulo de 90 graus. Perceba que eu não falei nada específico sobre o ângulo acima. Porque eu não tinha condições de afirmar as medidas deles. Pelo menos, desse daqui. Então, vai um tempinho para vocês. Eu vou retomar a proposta. Pense rápido. Dois triângulos são sempre semelhantes? Dois triângulos são sempre semelhantes. Estão indo para a proposta. E aí, o que vocês obtiveram? Eles são ou não são semelhantes? Então, eu fui dando umas dicas para vocês. Eu dei a dica que esse triângulo é triângulo isósceles. O que nós temos de relações de triângulo isósceles? Que dois lados são iguais. Se dois lados são iguais, eu tenho dois ângulos iguais. Esses dois ângulos da base são iguais. Agora, perceba o triângulo que seria correspondente a ele. Tem dois ângulos iguais? Não. Então, daqui eu tiro que os ângulos são diferentes. Então, se os ângulos são diferentes, não tem triângulos semelhantes na primeira situação. E na segunda? Na segunda, só foi falado um ângulo, que é o ângulo 90 graus. Então, eu vou partir para as medidas dos segmentos. Aqui não era três? Então, agora eu vou olhar da figura. Neste caso, eu escolhi. Não precisava ser, mas eu escolhi da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui a medida três e aqui o lado correspondente medida um. Então, eu vou fazer a razão. Três sobre um. Então, três dividido por um é três. Agora, vamos fazer o lado correspondente da base. Aqui na base eu tenho seis. E aqui na base eu tenho três. Então, a razão é seis dividido por três. E seis dividido por três é dois. Então, uma das razões dá três. E a outra razão dá dois. Então, eu não tenho razões iguais. Se eu não tenho razões iguais, eu tenho razões diferentes. Portanto, em ambas as situações apresentadas, não temos triângulos semelhantes. E daí, qual seria a resposta? Dois triângulos são sempre semelhantes? Não. Na situação abaixo, já verificamos que os ângulos correspondentes são congruentes. O que é ângulos congruentes? As medidas dos ângulos são iguais. E que o valor da razão entre os lados correspondentes são iguais, resultando em uma proporção. Assim, a gente tem o triângulo ABC semelhante ao triângulo DEF. A partir disso que nós levantamos, construímos, mostramos, demonstramos, vai um jogo rápido para vocês. Será que a razão obtida anteriormente se mantém em relação à medida dos seus perímetros? Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, será que a razão entre os perímetros se mantém em relação à razão obtida dos segmentos correspondentes? Então, vamos verificar. Vamos calcular a razão entre os perímetros desses triângulos semelhantes, para então, podemos refutar ou confirmar a questão levantada. Eu levantei a razão do perímetro. Então, aqui, eu usei uma notação matemática. Então, eu passei da linguagem coloquial para a linguagem matemática. Então, eu representei letra P para perímetro, mas perímetro de quem? Do meu triângulo ABC. Então, eu estou devidamente identificando com quem eu estou trabalhando. Falou em razão, então, é uma medida dividida pela outra. Então, perímetro de triângulo ABC dividido pelo perímetro do triângulo DEF. Então, eu vou verificar se essa razão se mantém em relação aos segmentos correspondentes. Então, vamos lá. Vocês lembram como que se calcula perímetro? Então, perímetro seria a primeira definição de perímetro. Perímetro seria o contorno externo da imagem que você tem, do polígono que você tem. Nesse caso, o contorno externo do meu primeiro triângulo, do triângulo ABC, nós temos 3 mais 4 mais 5. Professora, mas você fez um caminho diferente do meu. Eu fiz 3 mais 5 mais 4. Tem diferença? Não foi o contorno todo? E por que não tem diferença? Porque a adição tem uma propriedade chamada comutativa. Eu posso comutar as parcelas e não vai alterar o valor da soma. Aí, devidamente identificado o meu perímetro do meu triângulo ABC, eu passo para o meu triângulo DEF. No meu triângulo DEF, eu utilizei 6, 8, 10. Eu contornei todo o meu polígono, que neste caso é um triângulo. Fazendo a soma do numerador, eu obtenho 12. E a soma no denominador, eu obtenho 24. E toda vez que você tiver uma fração, você tenta simplificar o máximo possível. O que nós observamos? Que tanto 12 quanto 24 é múltiplo de 12. Então, quantas vezes 12 cabe no 12? Uma vez. Quantas vezes o 12 cabe no 24? Duas vezes. E a razão que a gente obteve foi meio. Lembra aquela leitura que eu falei para vocês? Tem gente que lê 1 e meio. Mas, para não confundir com 1 inteiro e 5 décimos, eu prefiro ler meio, no meu caso. Então, lá, voltando, vamos só voltar na imagem um pouquinho anterior, para vocês lembrarem qual era a razão que a gente tinha obtido. Não era meio? Então, lá, agora a gente veio para perímetro. Quem diz, eu levantei a lebe, será que vale para perímetro? Então, lá. Nós acabamos de observar que sim. Nós chegamos à mesma razão. Então, o que a gente pode concluir? Que a razão entre os perímetros se manteve. Jogo rápido. Será que o fato da razão entre os perímetros ser igual à razão entre os lados dos triângulos ABC e o triângulo DEF na proposta 1 ocorre com outros triângulos semelhantes? Eu vou dar um tempinho para vocês. Música 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 E aí, então vamos calcular a razão dos perímetros. Nós temos 40, 50 e 30 no primeiro triângulo, 20, 25 e 15 no segundo triângulo. Calculando esse perímetro, do primeiro triângulo eu tenho 120 e do segundo triângulo eu tenho 60. E daí, eu tenho que dividir ou simplificar. Mas a pergunta vem, quantas vezes 60 cabe em 120? Duas. Então, o que nós percebemos? Que a razão se manteve. Então, não foi só em um caso. É o segundo caso de triângulos semelhantes, onde a razão entre os perímetros é igual à razão entre os segmentos proporcionais. Então, daqui a gente tira, se há um padrão ocorrendo, nós partimos de triângulos semelhantes. Então, se partimos de um triângulo semelhante, a razão dos segmentos correspondentes são proporcionais. Se a razão dos segmentos correspondentes são proporcionais, a razão dos perímetros desse polígono se mantém. E desse fato, a gente pode identificar uma das propriedades de polígono semelhantes, que a gente vai retomar na próxima aula. O que vimos hoje? Identificamos algumas das propriedades e semelhanças de polígono. Observamos algumas relações necessárias para estabelecer semelhança de triângulos. Até a próxima aula.